os cavalheiros bem-vindos ao jogando para comparar essa vez a gente não tem o que comparar porque a gente vai jogar o rio de dano de lúdia a gente tá jogando o de dano normal e não tem esse conteúdo esse aqui é exclusivo do e-mail que a gente que são os dois personagens novos e as duas fases novas ora lá mostrar e agora eu tenho que explicar e a gente tá jogando fácil para poder comparar as fases porque no modo fácil as fases que você vê são as mesmas de dano normal com essa comparação então agora a gente vai no lado para poder e as fases novas o mendigo não tava regando não rapaz que conversa mal contada vamos conversar de novo o bullet e o bicho ele é boa da hora o cachorrinho com o seu drone e droga eu vou ter que pausar porque essa fase a gente já viu tem que ir para o menu de seleção vou pausar e volto já já da outra fase para não perder o tempo dos cavalheiros porque essa fase a gente já viu e volta espero que esteja gravando aí eu falo muito isso né às vezes acaba não dando certo mas é o seguinte a gente está jogando com o bolo é que agora é o cachorinho mais pele grosso no rádio aí tá vendo a seleção de fase mudou agora tem as duas fases novas e eu não sei com que personagem vai que fazer mas eu vou deixar essa daqui para mim para mim não lá adores né e a gente vai eu essa nave aqui com o nosso blog ora lá e não tem como que comparar só para mostrar o conteúdo novo mesmo né isso aqui não jogando para comparar musiquinha maior massa também vou fazer assim Ok, primeira sessão acabou, a música vai repetir E eu vou começar a falar sobre o cachorro Porque o gameplay dele é diferente Você notou Você pode atirar ao mesmo tempo Quem atira é o drone, na verdade Dando liberdade ao cachorro pra poder se mexer, tá vendo? E o drone, quando toma o tiro, não tem problema É o cachorrinho que se toma o tiro Você morre, mas se o drone tomar o dano Você só fica sem atirar É muito bom pro iniciante Pra quem sabe jogar, não é muito interessante não Mas você tá aprendendo É o jeito que você acostuma com os outros personagens É meio chato de aprender a jogar com esse bichinho Com o bullet, mas ele é muito bom Não é bom pra pontuação, falar a verdade Porque não é bom pra sobreviver Olha lá, tá vendo? O drone não aconteceu nada Eu faço isso que não muda de seção Você mudou a direção da nave que a gente tá indo As outras a gente vai pra outra parte da fase E eu comecei indo pra esquerda e agora tá subindo Isso até chega no chefe Não sei se o chefe desce pra cá Não tô lembrando não Tudo que tá nessa área da mira É meio que é automático Você só pode botar a retícula lá dentro E o que você faz o resto É meio esquisito Defender bala com esse cachorro é muito difícil O cara mal vê o especial dele É meio esquisito É meio esquisito Porque em dois tipos especial Especial de juntar destruindo bala E o da granada Que é esse aqui que eu acabei de usar Eu vou usar mais um Olha só Com essa roça ali Vi Não, não é um minuto Esse jogo tem um monte de música clássica Na retrô Não tô lembrado como é o dessa fase Que é até meio chato aí Mas pra isso Pra o baleta é perfeito Ele pode ficar mirando pra lá E você ir pra cá E você tem que acertar naquilo Se você erra Ele tem que arrui, né Você não é rapido. O robô tá fazendo o dano. Pode não tá vendo, mas... Tá tirando. Ia pegar aqui no animais. Você não chato. Aê! Tem isso aqui primeiro. A cara vem pra cá. Ele fica atrás do cachorro. Aê! Ele põe um, tem que ser outro também. A gente vem pra cá e ele vai trazer aquela asa pra lá. Não perguntei que eu não dei um remake, velho. A cara que a gente pode atirar ali, porque se eu atrasse o escudo antes ele ia te encher de bala. Falta de bicho. Pega arma, pega arma. Aí, né? Duas armas boas seguidas. Boa! Boa! Boa, garota! Quem é um bom garoto? Caramba, olha a destruição que eu desgraçado causou. E lá dentro tem o Billy Day Kid, né? É um bom garoto. Isso mesmo. É o Bullet. É o jogando pra comparar, quando a gente não compara nada, como eu já falei. Não tem esse conteúdo no Billy Day Kid normal. E a gente nessa fase agora, está aqui com a Doris, outro personagem, né? E eu vou ver como é que eu faço. Se eu começo a jogar de novo, ou se morrer, vai me deixar escolher o personagem. Vou pausar e volto já. Pronto, voltei. Os senhores foram os alguns segundos pra mim, foram algumas horas, porque eu estava acostumando com os controles da Doris e preferi voltar pro começo do jogo mesmo, pra reaprender. Não é um personagem muito fácil de se jogar, mas é uma das melhores. É meu amor. Essa boa delícia. Vamos lá, a gente vai na fase que faltou. O subterrâneo. É a fase que o cara não vê nada. É muito ruim pra ela, mas é um personagem muito bom, velho. Quando eu joguei essas granadas... A pontuação que você faz e o dano é a carga dela. Ela fica carregando, né? Ela é meio ruim em movimentação, olha como ela é lenta. Mas ela tem esse dash aqui, que é o desviar dela. Ela também pode parar a bala... Olha isso aqui, esse estrondo. Olha a hora. Ela não pega arma, infelizmente. Olha o personagem completo. Fizeram um personagem com os iniciantes, né? Que é o Bullet. Fizeram um personagem pra quem realmente é elite, porque... O cara, aprender a jogar com a Doris não é pra qualquer um. Eu acho que ela que mais tem capacidade pra pontuar é ela. Ela é um Clint e a Anne, né? O multiplicador vai longe. Pra cada coisinha que você carrega, ó. Uma vezes quatro. E ela consegue carregar até sete dinamites. Vamos ver na fase nova. Vamos ver na fase nova que não dá pra ver. O que vocês estão vendo alguma coisa. Ela espessa até dar uma granada, né? Isso faz muito ruim pra ela, porque quando você atira, acende. E ela atira só de mercando, né? Quando você tá carregando, hein? Nossa, tá muito grosso. Ficou. Tá abandu já, já. Pô, esse chefe de chato mata com ela. Tem que tá derrubando? Tem que um zumbi roubo? Tem que tá derrubando o cara. Ela manda de três cordas de uma vez, ó. Mulher bruta. Mulher linda e cheirosa. Não é daquelas piadas de feminista pra minha senhorita não, hein? É chato de matar nada. É chato com os outros. Eu tava lembrando que a minha hora eu matarei sem desgraçado aqui. Ele só levantando. Olha lá, o cara é arruinado. Over. Olha lá, fica aí no chão. Porque ele levanta se você não matar logo. Acho que é com o Bumber que é chato de matar. Então é isso que eu incerto, olha lá. Tem que querer querendo. Se ela for pegar a manhã ruim, não era pra pegar a boa também. A boa não era pra pegar a ruim também não, né? Saca, olha, eu creio que ela não tem realmente não. Nossa, morreu antes da corda chegar lá, meu Deus do céu. Ô mulher bruta, olha, velho. Isso aí que era meio que enxerga. Aqueles me que tem um HP da porra, né? Deu tempo nem chegar, velho. Eu queria ter que pelo menos desviar. Usar o meu... Que técnica sagrada. Estrondo feminista. Sem zoeira, sem zoeira, meu filho. Vamos zoar Dorilhão que... Drone. A melhor personagem do jogo. Simplesmente isso. Deixa eu desviar. Eu tava fazendo Spearman disso aqui alguns anos atrás, quando saiu. Tem uma técnicazinha que ela faz, cara, que você fica só soltando dinamite bem rápido. O Spearman, o certo é fazer com ela. Vocês eram bem rápidos. O chefe não tem vez. Só um cara... Paralizou ele com um dashzinho. Eu não lembro como é que faz. Um dash com um lado, dinamite com outro. Você fica só soltando bem rápido. Vamos pro chefe da face, que é bem da hora. É um boi. É um minotaurosão massa. Top minotauros massa. Não pode ser minotauros se é robô, né? Vamos ver, né? Esse bicho é difícil de matar pacas. E ela não se mexe direito? Não é nada mais. Tá vendo? Ela é muito boa, né? Mas... Será que eu tenho certeza de feito a movimentação em um deles? E eu usei especial pra não morrer pra ser foda, porque o pulo também é muito interessante, né? É nadinho, é nadão. E se o cara não morrer logo, eu tô ruim na mão dele. Ihhah! Granadinha aí. Isso! Muito forte. Essa luta era pra ter demorado mais, mas... A bicha é violenta. Ela adora isso. Meu amor. Mulher, eu tenho no lugar de braço, né? Tem esses bração de ferro tipo jacks que atira dinamite, né? O prendedor de cabelo dela é uma granada. É um design muito interessante, velho. Adoro essa mulher. Adoro essa mulher. E cavalheiros, obrigado por assistir o Jogando pra comparar. A gente não comparou com nada. Tentei mostrar no Melhor dos Meus Poderes o conteúdo novo, né? Não ficou muito interessante, não. Mas se você gostou, deixa o like aí, por favor. E pelos senhores, eu não posso me jogando pra comparar. Ou no Jogando com o Mendigoro, a Roaça do Mendigoro, ou qualquer outra série. Ou no Enlive. É muita coisa. Na verdade, não, hein? E desculpem, cavalheiros. E até a próxima.